E quem é o homem que está à frente da resistência ucraniana aos ataques russos? Ator e comediante Volodymyr Zelensky não tinha nenhuma experiência na política antes de virar presidente da Ucrânia e se tornar o alvo número um da Rússia. Ao ouvir as primeiras explosões em Kiev, ligou para o presidente americano Joe Biden, que disse amanhã. Quando os russos chegaram perto da usina nuclear de Chernobyl, ligou para a primeira-ministra da Suécia, que prometeu solidariedade. Um presidente sob ataque ligou para 27 líderes de outros países pedindo ajuda. Todos estão com medo, ninguém responde, disse ele, de camiseta e barba por fazer. Uma guerra que desde o começo volou de Volodymyr Zelensky sabia ter pouquíssima chance de vencer. Volodymyr Zelensky é filho de pais judeus. Nasceu na cidade de Kriviri, região industrial do sul da Ucrânia. E como a maioria naquela região, cresceu falando russo e só depois aprendeu ucraniano. Lá mesmo ele se formou em direito no ano 2000. Durante a faculdade, já participava de grupos de comédia de improvisação. Logo depois, ele fundou sua própria produtora, que fazia esquetes. Uma das mais famosas foi essa, um show de piano de cinco minutos sem as calças. Ele era visto como um palhaço porque era a profissão dele. Ele era muito bom no que fazia e era muito popular. Mas não era admirado pelo país inteiro. Algumas partes da sociedade se sentiam ofendidas. Com o sucesso, assinou o contrato com a rede de TV 1 mais 1. O maior canal de TV da Ucrânia é de um dos homens mais ricos e controversos do país. Igor Kolomoisky, que era dono também do maior banco ucraniano. Ele tem sua própria milícia, que luta principalmente contra rebeldes russos. Ele se refere a Vladimir Putin como um baixinho, esquizofrênico e incapaz. O canal de TV levou Zelensky ao cinema. Ele passou a estrelar comédias românticas, lançadas na época em que a Ucrânia ia para as ruas. 2014. A revolta era contra o presidente Viktor Yanukovych, apoiado pela Rússia. Ele se recusou a assinar um termo de aproximação com a União Europeia. Os protestos derrubaram o governo. Estados Unidos e a União Europeia definitivamente deram apoio ao que estava acontecendo em 2014. Mas foi um movimento de ucranianos revoltados. Em maio do mesmo ano, o país elegeu um novo presidente, o bilionário Petro Poroshenko. Ele prometeu reformas para acabar com a corrupção. Na agenda, investigar o banco de Igor, o dono do canal de TV. Foi nesse contexto que os ucranianos começaram a assistir, nesse mesmo canal de TV, a série Servo do Povo. Volodymyr Zelensky interpreta o personagem principal. Na série, ele é um professor que um dia faz na sala de aula um forte discurso anticorrupção. Um dos alunos filma, posta na internet, o vídeo viraliza. Aí um dia ele acorda como presidente da Ucrânia, eleito com 60% dos votos. No decorrer da série, eles tentam vender a ideia de que a falta de experiência e o desrespeito à democracia podem resolver as coisas de forma mais rápida. Com a série no ar, o banco, do dono do canal de TV, foi acusado de corrupção e tirado das mãos dele. Estatizado. E aí, no último dia de 2018, ficção e realidade começam a se misturar. Ator principal da série, que ainda está no ar, Zelensky anuncia que concorrerá à presidência. Os repórteres questionam se ele está se candidatando para servir aos interesses do bilionário Igor. Não, eu não sou louco. Eu tenho bom senso, por enquanto. O último episódio da série de TV foi ao ar três dias antes das eleições presidenciais. E Zelensky foi eleito com uma margem ainda maior do que seu personagem, 70% dos votos. Assim como na série, ele se cercou de assessores próximos, integrantes da sua trupe de comédia. Foi uma tentativa do povo de acabar com a política que existia na Ucrânia, de políticos que usavam o poder em benefício próprio. O bilionário dono da TV pediu ao novo governo reformas e aproximação com a Europa. A maior parte dos políticos ucranianos tem algum relacionamento com oligarcas. Por mais triste que isso possa ser, Zelensky não foi uma exceção. E isso criou uma espécie de calcanhar de Aquiles para ele quando ele assumiu o poder. Porque uma das suas grandes promessas era ir atrás dos oligarcas, dos privilégios dos oligarcas, etc. Ele não tinha nenhuma experiência política. Muitos achavam que ele não tinha capacidade para o cargo, especialmente pela pressão que Vladimir Putin colocaria nele. No carro, Zelensky esteve sob pressão de todos os lados. Um dia ele recebeu uma ligação do então presidente americano, Donald Trump. Pedia que o governo da Ucrânia investigasse o filho de seu adversário político, Joe Biden, em troca de apoio econômico. Por esse telefonema, Trump sofreu impeachment, que não foi aprovado no Senado. Então, começou a pandemia. E, ao mesmo tempo, a guerra na região ucraniana de Dombás contra separatistas russos. E Zelensky tentava de todo jeito colocar a Ucrânia na Aliança Militar do Ocidente, a OTAN. Enquanto isso, Vladimir Putin mandava cada vez mais tropas para a fronteira da Ucrânia, sempre dizendo que uma invasão não estava no script. Foi surpreendente a habilidade dele em falar com a população, e como tentou pedir calma e preparar o país para resistir, enquanto a capital era bombardeada. O presidente está aqui. Nossas tropas estão aqui. Os cidadãos estão aqui. Todos nós estamos protegendo a independência do nosso país. Mesmo pessoas que eram da oposição estão muito impressionadas com a coragem dele, que ele tenha ficado no país, que ele tenha falado à população, geralmente dizendo as coisas certas. Muita gente está vendo o outro lado dele e o admirando por isso. O comediante é visto agora como uma força capaz de unir e resistir. E tem provado que mesmo ignorado pelos chefes de Estado estrangeiros, não está lutando essa guerra sozinho.